E aí pessoal, beleza? M1 e M2. E hoje a gente vai falar do que é M2? De Skylanders! Bom, a gente não vai falar de um jogo só, e sim de todos os jogos, tudo que tem do Skylanders. Então tem muita coisa legal, por isso que esse vlog é especial só de Skylanders. Isso aí. Então o Skylanders já tem seis jogos, né M1? Seis jogos, desde... 2011, né? 2011, isso aí. Mais ou menos um ano a cada jogo que foi lançado. Um por ano, isso. O primeiro foi o Spyro Adventure. Sim, que conta com o nosso personagem favorito, o Spyro, que é um personagem que fazia muito sucesso no Playstation 1. E aí eles utilizaram esse personagem dentro de um outro universo, um outro jogo. Tanto que você consegue colecionar ele no primeiro jogo e no segundo. Acho que eles lançaram no segundo também. Depois eles tiraram de linha. E o legal, só pra vocês saberem, é que o Spyro está voltando aí pro Playstation 4, todo remasterizado. Então é legal você saber isso daí, que é um personagem que era de outro jogo e se tornou um protagonista nesse novo jogo do Skylanders. E o jogo foi tomando proporções muito legais, porque o jogo basicamente são bonequinhos, que você consegue colocar, dar ataques diferentes. Tem uma infinidade de informações que ele consegue salvar via NFC pro próprio bonequinho. Que é como se fosse um pendrive aqui, sem conexão. Então ele conecta na base e você salva aqui seu level, seus equipamentos e tudo. E você leva pra casa dos seus amigos e joga com o seu bonequinho. Ou joga um amigo, vai na sua casa e você empresta um bonequinho pra ele jogar e você evolui e leva pra onde você quiser. Isso é muito legal e foi inovador na época você transformar um boneco, na verdade, no seu save. Isso, né? E outra, pra colecionar, gente, é muito legal. Olha só a qualidade dos bonequinhos. É muito lindo, ó. A gente vai mostrar pra vocês. Cada um deles tem uma especialidade. Uma coisa diferente. Eles não são só bonequinhos que cada vez tem que colecionar mais. Eles tem coisas legais diferentes que foram sendo adicionadas em cada coleção. E que são os temas, né? O Spyro Adventure foram bonequinhos normais. Assim, esse daqui é do Spyro Adventure, que vocês estão vendo aqui. Ele tem uma textura metálica, bem legalzinho, mas é normal. Já no Giants, eles adicionaram bonequinhos gigantes. Olha o tamanho do bonequinho. Ele tem mais ou menos uns 10 centímetros, 10, 12 centímetros, mais ou menos. E esses bonequinhos que são os mestres, que são os grandões, eles acendem luz. Então, eles têm alguma parte deles. No caso, essa aqui é as mãos. As mãozinhas aqui que acendem luz. Sim, eles têm um LEDzinho dentro e quando você coloca na base, ele fica brilhante. Você já deve ter visto isso aí, se você acompanha miniaturas nos Disney Infinites, dois Star Wars, que tiveram algumas edições do FX e tudo mais. E aí, eles adicionaram isso, que foi a novidade do Giants. Mas não parou por aí, né? Com o Swap Force, o que eles fizeram de diferente? Uma coisa muito, mas muito legal, gente. Você já pensou em customizar o seu bonequinho com o Swap Force? Você pode, ó. Ele separa a parte de cima com a parte de baixo. E você tem uma infinidade de bonequinhos que você pode até mesmo trocar entre eles. Então, ah, eu gostei mais do ataque desse bonequinho, que por exemplo, é com os tentáculos. Mas eu gostei do ataque de um outro bonequinho. Eu vou lá, encaixo e o game consegue saber qual a combinação de cima e a de baixo. Que ele tem aqui uma conexão via ímãs, que vai dar essa informação para o jogo. E esse foi o diferencial aí, né? Foi o diferencial. E não só isso, você consegue ter uma maior quantidade de bonecos. Porque você fala assim, por exemplo, esse daqui é da água, do elemento água. Você fala, mas eu gosto de jogar com o elemento fogo. Então, você quer passar um portal de elemento fogo que você precisa do bonequinho que seja de fogo. Você troca a base deste daqui por um bonequinho de fogo. Mas você gosta da arma do polvinho aqui, desse polvinho. Você gosta da arma dele. Então, você continua utilizando a arma principal do personagem com outro elemento. É muito legal. E aumentou muito a quantidade de Skylanders. Aí veio o Trap Team. Que, gente, na minha opinião, é a coleção que eu mais gosto. É a coleção que eu... A gente coleciona junto. Mas que eu mais tentei ter realmente todos, né? Que eles trouxeram os mestres dos... Das armadilhas. Mestres dos cristais. Que tem essas armas transparentes. E todas as armas deles vão ser transparentes. Eu tenho outras aqui, ó. Pra vocês terem ideia. Ó. Esses, os mestres, eles têm esses cristais que atacam. E o diferencial desse daqui foram as armadilhas. Que são isso daí. Que elas encaixam no portal. Tem um buraquinho, você encaixa elas. Acende uma luzinha, né? Nesse ou não? Sim, acende uma luzinha, né? Acende uma luzinha, ela pisca. E o que é mais interessante, você pode... Você captura alguns monstros que você joga. E são muitos monstros, gente. Tem muita armadilha diferente. E tem até... E é até legal que tem armadilhas que capturam vilões. Então, se você gosta aí de jogar com vilão, né? Como o Chaos, que é o grande vilão da franquia. O Chaos é o grande vilão da franquia. Que é super engraçado, é um vilão... Que ele é um vilão que você mais ri do que tem medo, né? É, ele é um vilão que... Toda trabalhada. Meio carequinhas. Sim. Que são muito legais. São os carequinhas, mas tudo bem, continua. E... E esse foi o diferencial. Tem também os Super Chards. Mas antes dos Super Chards, você esqueceu de comentar que... Ah, sim. Este bonequinho em específico, ele é o bonequinho da luz. Foi a primeira vez que nas séries do Skylanders, eles adicionaram luz e darkness, né? Luz e escuridões. São dois elementos novos que fazem toda a diferença, porque até então você tinha os elementos básicos, terra, água, fogo, ar, mecânico, trevas e... Não, é poison, não era trevas, era poison. Que era uma escabeirinha, assim. Era um... Não é poison, é mágico, né? No caso. Não, tem mágico também. Tem os mágicos e tem a... É, tem o mágico e tem a caveirinha. E aí eles adicionaram mais dois. Quem deixou a série um pouco maior, em termos de personagens, esses daqui foram adicionados como DLC, então no jogo base você não vai utilizar praticamente eles, mas se você tiver o personagem você vai habilitar mais fases, mais coisas, mais conteúdo. Agora sim, o Super Charge, que foi também um sucesso, passou muito rápido, porque entre ele e o Imaginators foi um período de tempo que as pessoas acabaram não percebendo, mas o Super Charge, ele teve uma coisa muito legal que foram os carrinhos. ele trouxe naves, carrinhos, helicópteros, submarinos, veículos em geral, para o mundo do Skylanders. Então além dos personagens, você tinha agora veículos para colecionar. E aí você... Se você já conhece o Mario Kart, de corrida, é um Mario Kart, onde você consegue ter o seu veículo fisicamente e o bonequinho. Então você faz essas combinações e vai se divertindo. Mas algumas combinações são especiais, então um bonequinho especial com um kart especial une e faz um super veículo, te dá mais poder. Ah, e as rodas dos veículos, elas mexem? Não só as rodas. Alguns veículos, por exemplo, tem um helicóptero que mexe a hérice, então colocaram nos bonequinhos, teve a diferenciação de colocar uma parte que... Era móvel, ela tinha algum movimento. Então você pode realmente pegar o carrinho e brincar. Brincar, sim, com certeza. Ele é um brinquedo físico que você pode colocar no jogo e na vida real, né? Então é muito legal isso. E por último, veio o Imaginators, que esse daqui dispensa muitos comentários porque eu achei o jogo mais legal da franquia. Mais legal em termos de platina, quem gosta de platinar o jogo, ele é muito mais simples do que os outros. Mais legal porque ele traz um personagem especial, que é o Crash Bandicult, que eu sei se você gosta do Crash Bandicult. Ele traz ele e o Dr. N, que é o Dr. Nitro, né? Como personagens de DLC. E além disso, antes disso, no Supercharger eles colocaram também o Donkey Kong e para Nintendo, né? E com o carrinho do Donkey Kong, né? Muito legal. Mas aí no Imaginators vocês tem uma variedade de... Tão grande de Skylanders que foi uma coisa incrível e tá há dois anos esse jogo, ainda não lançaram o novo jogo. Por que que foi uma grande variedade? Foi um monte de bonequinho? Não. O que que eles fizeram? Como os portais, eles colocaram uma cápsula com um cristal dentro. Um cristal de criação. Onde você cria o seu Skylander. Você pode, conforme você vai jogando o jogo, você ganha baús e vai habilitando cabeças, braços, pernas, habilidades, tudo que você possa imaginar. Armas. E você monta literalmente o seu Skylander. Você customiza totalmente. Totalmente. Exatamente do jeito que você quiser. E aí isso foi uma febre tão grande e tão boa que até em algumas empresas dos Estados Unidos você consegue imprimir o seu Skylander fisicamente. Você cria ele no seu portal, leva pra essa empresa e ela imprime numa impressora 3D o seu Skylander pra você ter de coleção. Muito legal. Isso é muito legal. Mas, M2. O Skylander não parou por aí, né? Nos jogos. Não, não parou lá. Junto com isso, tudo que a gente falou, o Skylander foi lançando outras coisas porque ele ficou famoso. Então tem mochila, tem roupa, tem tudo. Mas o que é legal pra gente comentar é o Battlecast. Sim, que é um jogo de cartas. Nós que adoramos, né? Jogos de cartas. A gente se interessou muito, né? E tem o Battlecast, que é um joguinho do Skylander que tem as cartas e você vai poder ir batalhar com seus amigos, que é super legal. Fora isso, uma coisa que a gente esqueceu de comentar, do Super Shard, que eles fizeram um kit especial pra iOS, que foi totalmente fora dos consoles, né? Porque eles tem pra Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii, a franquia aí da Nintendo e até o Switch. Eles lançaram uma coisa pra iOS diferente. Então tem o Super Shard pra iOS. Que não sei se foi muito, assim, muito interessante, porque o legal é você mesmo colocar ali na base e jogar numa tela grande, mas quem não tem o console, serviu ao... Sim, dá pra jogar e dá pra aproveitar. Além do Battlecast, nós temos também Netflix. Sim, Skylanders está no Netflix, está na terceira temporada, eles estão terminando a terceira temporada. E o legal dessa terceira temporada é que o Crash Bandicoot foi confirmado pra fazer uma participação. Não sabemos se ele vai ficar muitos episódios ou só um episódio, mas ele vai estar presente na terceira temporada do Skylander, que chama Skylander Academy. Academy, né? Isso. Além disso, temos um extra, né? Pra quem curte muito, que ama. Os bonequinhos e fala assim, não, eu quero ter todos, eu vou colecionar. Bom, você vai ter um trabalhão. Muito. Além de diversos itens especiais que saíram, florescente, que foi dado para, às vezes, para funcionários da empresa ou foram distribuídos em eventos especiais. Você vai ter também os Aeons Elite. Isso. São bonequinhos que, eles são totalmente especiais, ele tem uma característica diferente. Eles são bonequinhos que já saíram, mas que tem uma habilidade ou uma arma ou algum ataque ou específico diferente. E a tintura também. Sim. Eles tem um dourado, né? Eles tem pigmentações douradas, né? É uma coisa premium. É uma coisa pra colecionador. Quem quer ter e ter dinheiro também. E o que é legal dele é que ele vem, o bonequinho vem dentro de uma caixinha de acrílico. Então, você pode deixar ele protegido, que não pega pó, porque nós que temos muitos, a gente vai mostrar pra vocês aí. Vocês devem ter visto já algumas tomadas aí dos bonequinhos. Os bonequinhos, a gente dá pra perceber que, assim, deixar exposto vai pegar pó, é complicado de limpar, porque eles têm muitas manhuras, muitos lotais. É com pincel, ficar esfregando com pincel, tirar o pó daquilo, espirrar. E nesse caso, em Aeons Elite, você não vai ter essa preocupação. Porque ele já vem com a caixinha de acrílico pra você guardar e proteger. E você consegue, inclusive, colocar na base essa caixinha de acrílico pra nem tirar ele e jogar com ele. O NFC, ele tem uma certa distância, então você não vai ter problema. Ah, vou ter que tirar pra jogar. Não. Você coloca com a caixinha mesmo e funciona. Sim. E fora tudo isso que nós dissemos, né, de vários e vários e vários personagens, eles também lançaram os DLCs que vão trazer novas fases pro jogo e também colocaram alguns elementos pro jogo que não são personagens. Por exemplo, esse daqui. Ele é uma cataputa. Que acende a luz, hein? Isso, ela vai acender a luz. Vocês podem estar vendo aí. E essa cataputa, no jogo, vai te auxiliar. Ela vai te seguir em algum momento crítico ali, que você tá quase morrendo e tudo mais. Você pode usar ela e ela vai te dar um auxílio aí no jogo. Esses DLCs, alguns deles não são compatíveis com outras coleções. E compatibilidade é um problema que a gente já viu em Disney Infinity e nós vamos comentar aqui dos Skylanders. Os Skylanders, eles têm uma compatibilidade até que muito boa. Muito. Quase tudo que você tem nos jogos anteriores funciona nos novos jogos. Quase tudo. Quase tudo. Praticamente tudo. A única coisa que eu acho que dá pra ressaltar. Claro, se tem compatibilidade do jogo mais novo em relação aos mais velhos. Porque não tem com os mais velhos, tem compatibilidade com os mais novos. Mas em relação a isso, a única coisa que eu acho que o Imaginators não tem compatibilidade em relação aos outros jogos são os veículos. Não, os veículos eles aceitam, eles não aceitam. Só os cristais do Trap Team. Isso, os cristais. E alguns DLCs. Sim. Né? Que é... Mas assim, todo o resto, e que são muitos bonequinhos, gente. Vocês estão vendo aí as imagens. São muitos e muitos e muitos bonequinhos. E ele aceita todos esses bonequinhos. E, inclusive, os itens especiais. Você consegue colocar catapulta. Você consegue colocar uma armadilha. A botinha de tempo. Tudo isso que você possa imaginar, eles colocam. Que é muito legal. O Disney Infinity, pra quem jogou, sabe que, infelizmente, ele não tem essa compatibilidade tão boa. Ele já... Os próprios DLCs do jogo não funcionam com outras partes do jogo. Enfim, muito triste, porque é um jogo muito legal. Os bonequinhos são demais. Mas isso daqui, no Skylander, você não vai ter esse problema. Se você comprar o Trap Team... Desculpa, o Imaginator. O Trap Team é... Ele falou do Trap Team, que ele gosta muito. Se você comprar Imaginators, você não vai ter problema de... Ah, qual bonequinho eu compro. Compra qualquer coisa que você gostar. Você vai conseguir jogar no Imaginator. Claro que você tem que ter, pelo menos, os bonecos base do Imaginator. Sim, é os que vem, né? Na verdade, vem alguns... Que vem no conjunto, né? Que vem em conjunto. São três. São três. Três. Isso aí. Além disso, sistema de salvamento automático. Você não precisa se preocupar. Os personagens estão na base, salvou. Tirou da base, não vai ter problema. Vai levar pra onde você quiser. É um jogo muito simples. É um jogo pra todas as idades. Pra colecionar. Pra colecionar, né? Com efeito de luz. E uma enorme qualidade de pintura, de detalhe. Isso, é. De variedade. É divertidíssimo. Isso foi uma coisa que encantou a gente, na verdade. Além do jogo, que é muito divertido. E a gente tá esperando o próximo Skylander. Quando que vai vir esse próximo Skylander? Será que na E3 desse ano... Podemos esperar algo? Vai ter uma novidade? Será que vai ficar pro ano que vem? Será que só nos próximos consoles? Meu Deus do céu. Vamos ter que aguardar. E se você gostou deste vlog, não esquece de comentar, compartilhar e se inscrever. A gente tá crescendo, a gente tá melhorando e trazendo coisas super legais pra vocês. Então, dá o like porque ajuda muito a gente aqui no canal. É isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.